e galera estamos aqui na casa da minha mãe cuidado para você não quebrar isso aí hein galera chega lá que tá começando mais um vídeo nós viemos aqui hoje a gente monta um arco com esses tubos que nós compramos só se liga para depois botar o balão vai fazer aí Natália a mesa vai montar aí cuidado não dobra muito não mulher primeiro eu vou emendar um tubo no outro com maçari com maçari eu vou aquecer essa pontinha aqui e chuchar dentro do outro entendeu claro que dá ouve nunca foi encanadora não mulher quando você nasceu já passava cano e chuchava cano para tudo quanto é lá nós chegamos antes da minha mãe galera e essa batonzeira ela vem a montar um não pisa no tubo fióticos credo eu vou emendar esse tubo aqui galera fazer um tubo bem grande depois fazer a volta aqui ó mas eu não sabia que vocês iam fazer isso hoje porque vocês estão preparando nada para nós comer não 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 preocupa não gosta de chegar de ser preto não chega assim mesmo e se eles não tivessem que nós tava aqui na mesma fazendo mamãe vamos brincar já tivemos aqui limpar a garagem tá vendo vamos sair mesmo pode ir não eu só vou passar aqui só rapidinho só tem isso aqui galera aqui que eu sei que é o meu da minha árvore de Natal que eu trouxe um para apoiar aqui o tubo aqui e aqui eu vou ter que improvisar um aqui também eu achei esse aqui galera é só vou ter um tubo aqui aqueci aqui olha aqui na verdade eu não era para ter gravado mas não ligaram a câmera eu não tenho nada não ligaram a câmera sabe gravaram sem ligar a câmera mas aí eu aqueci aqui com uma sari tá vendo e juntei um tubo no outro mostra aí para galera agora aí aqui ó aí com essa coisa de Natal aqui tá difícil acertar o buraco aqui em e depois aqui cadê essa parte que eu consegui tirar dali de dentro aqui vai ser assim não é assim não é assim só que não tem aqui olha a casa de você deu perfeito de um mas deu não deu é só botar um plástico aqui só botar um plástico é igual é igual do outro lado a gente pode até botar esse tubo aqui né assim para ficar maior sabe Natália põe um plástico é vai eu vou fazer isso então rapidinho acho que cabe não vou fazer aí agora vai dar vai né tá levando segura meu amor agora tá gravando tá vamos dirigir meu não tava gravando o tempo não não tinha gravado nada não não vou segurar eu não olho nenhum momento para a tela que você é o que você deu também não vai segurar o que é um ferro não aqui tá perfeito aí já sei perfeito você tá tá aqui meu papel vai lá agora aqui lá depois nós trago bem e aqui nós botamos papel aqui né o gelato é para o lado já sai para o lado de lá trago uma fixa do outro ladoiosa da potência chino e de cada um vai ver isso aqui nada se está com a gente vai lavar de novo pega só de aranja lavar não só de tomar água tem água que não é de papel que é tem que passar aqui mesmo a mexicana vai passar 4 vezes e pronto cala vai desculpe já vai espinho certo vai ver se a gente bota o meximento e vai só botar uma mão nisso E depois para evitar que ele caia para trás, a gente amava uma linha aqui ó, entendeu, para evitar que ele vai para frente, para trás não tem problema, vou deixar mais perto da parede e amava uma linha aqui ó, só uma linha aqui ó, então vamos lá. E a mesa tem, tem aquela, essa daqui é para botar o bolo, essa daqui é para botar o bolo, essa daqui é para botar o bolo, e tem a da cozinha também ó, ficou top hein, o arco hein, o profissional não ficou, ficou, ficou não, ficou profissional, veja aí. E ali embaixo ali a gente põe uma sainha, entendeu, para tampar ali as bases, põe balão até embaixo né, tem um pé maior do que o outro né. Essa mesa fica bonita Natália, para pôr lá o bolo, entendeu, ela dá um tipo, tapou o bolo só, fica boa, entendeu, então vai, vamos desmontar isso e vamos tomar café. Aí eu olho para o fogão do céu, eu fico tão triste mãe. Por que, meu fogão do céu, liguei e deixou os likes? Não deixaram 5 mil likes, né, não, mas depois a galera fala que é eu que sou ruim mãe, né Natália? Eles falam que é eu que sou ruim, mas fala, fala a verdade mãe, foi, eu ia me limpar, não ia, não ia. Galera, eu estou esperando vocês dar um like né, para limpar meu fogão né. É só vocês lá no vídeo que minha mãe ensinou a fazer tapioca, estava a receita da minha mãe tapioca, saiu pouco tempo, falei, deixa 5 mil likes que eu vou vir limpar o fogão da minha mãe. Porque assim, eu já não tenho muita coragem né, depois dessa proposta aí. Olha lá, a minha mãe nem limpou mais né mãe. Até a panela do tapioca tem desde que é dia. Até é dia, né. Sim, tá dia. Mas ela era menor não, ela era menor eu acho, cresceu né, o ferro foi esticando. É porque esticou, o girassim pôs um ferro aqui e esticou. Tá aqui ó, a panela, desde que é dia, não tirei, eu estou esperando o like. Ninguém deixou os 5 mil likes? Como assim? Como assim o que? Aqui, fiz a tapioca pré de novo na panela suja. Mas você não botou café sem café? Mas você não botou café não? E cápsula? Só liguei ela. Eu acho que não vou ter que trazer a nossa máquina para o aniversário, porque essa máquina da minha mãe não está muito boa, mas não. Sabinho? Eu acho que não vai fazer a nossa. Eu vou trazer a nossa. E não vai deixar a outra aí, você não vai deixar a outra. Trazer a outra. Trazer a outra. Não, não vou mais não. Nem um lá já. O que? Você não vai mais não no lixo? Você não vai trazer ali. Não, nesse canal aqui não, nesse canal aqui. Nesse canal aqui é familiar agora. Lixo é só no outro canal. Esse aqui é o eu e ela bebê. Eu e ela bebendo. Como é que é o que é? Eu e ela bebendo. Já põe esse cápsula? Pode ser essa para mim? Pode ser essa para mim? Essa é a seis. Nem todas. Pode ser doçante. Vai ser seis. Não, mas para mim, bora. Bora? Bora, cavalinho. Ixi. Acho que a Karina aguenta mais carrega a minha mãe. O cavalinho está carregando o cavalo. É. Bora, camada. Você tem que bater um óleo ali, Karlin. Bater um óleo onde? Ali, ó. Isso aqui é só. Tem que pintar. Pintar de vermelho. Não, pode tirar isso. Eu já estou vendo um Mustang para comprar. Karina, então, filha. Oxi. Senta direito, vambora. Vai, vambora. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Olha o ovo. Olha o ovo. Olha o ovo. Chegamos em casa, galera. Você é louco, mano. Aí. Vamos trabalhar no ovão. Nós demos uma passadinha na casa minha mãe rapidinho, só para a gente planejar aquilo do arco, sabe? Porque a gente estava preocupado, né, Natália? Como é que fazer? Eu dei a ideia de comprar essas mangueiras assim, porque fica bem mais barato, né, Natália? Mano, eles vendem... Ó, galera, para e pensa. Ó, deixa eu contar para vocês. No chinês... Até no chinês, eu fui olhar. Eles têm já uns arcos para vender, né, Natália? Umas partes que você monta assim, você vai montando e você faz um arco de plástico. Só que, meu, um arco daquele tamanho que eu fiz na casa, sabe quanto fica? Quase 60 euros, né, Natália? É. Mano, quase 60 euros. Aí, sabe quanto que eu paguei naqueles dois tubinhos? Um euro, meu amigo, cada tubinho daquele. Cada tubinho foi um euro. Foi, né, Natália? Um tubinho daquele ali no chinês estava R$2,20. Aí eu fui na drogaria. Drogaria não é farmácia aqui em Portugal. Drogaria é onde... Que vende lojas para consertar e tal. Aqui fala drogaria. No Brasil é farmácia. Mas aqui não. Mais uma curiosidade aí para vocês também. E... Fui na drogaria e comprei esses dois tubinhos. São um euro cada um. Pensa. Muito top, enfim. Aí depois eu peito o outro e teve um negócio de tarde de Natal. E o outro, por acaso, no caminho. Indo para a casa da minha mãe, eu encontrei ele. Lá. Aí já aproveitamos. Fizemos lá aquela gabiarra. Ficou top, né, Natália? Ficou. Sensacional. Ah, é fora do normal. Oh, oh, oh. Está chegando a conversa da Karina. Está faltando. Karina, você marcou hoje, filha? Você marcou hoje? Hoje é dia? Hoje é dia 26. Você marcou? Marquei ou não? Marcou não, olha lá. Marca. Tem que marcar. Já tacou a sua tabela? Marca aqui para nós contar quantos dias faltas? Um. Cadê? Três. Três não. É, depois se você marcar aqui, vai faltar três dias. Depois no quarto já é. Exatamente. Agora eu já posso ir fazendo os coraçãozinhos depois. Sim. Aqui eu vou fazer outro chapéuzinho. Sim, muito bom. Aqui é meu zaninho. Agora falta três dias. E no dia 3 vai ser o meu zaninho. Aqui eu vou fazer um bolinho. Sim, muito bom. Muito bom fazer um bolinho. Entendeu? Karina. É, mas aqui estava escrito Carol para o meu pai tirou os dois. Estava escrito Carolina. Aí o papai tirou o O e o L e ficou Karina. Tá louco, mano? Ai, ai, ai. Tem muita coisa aqui de aniversário, Joga, galera, para o aniversário. Olha o O e o L. Tem muita coisa. Olha o L. Olha o O e o L. Só não pode gravar as surpresas. Não, não pode. Só para o aniversário da Karina. É, não joga fora, não. Mas também põe no alto, porque senão o chão de vai arranhar essas caixas tudo, tá? Não, mas tem um outro. Põe no alto. Vai, vamos lá. E pronto. E como não fazer a casa da minha mãe, minha mãe já fez coxinha. Minha mãe já fazia uma torta. Ah, não vai ter muita coisa. Depois vocês vão ver no vídeo de preparação tudo. Eu vou gravar para vocês aí, galera, tá bem? Vai ser sensacional. Não vai ser igual no ano passado, é claro. No ano passado nós alugamos um pão e tal. Mas é porque foi um aniversário de 5 anos. Agora o próximo aniversário que a gente vai fazer assim, alugando coisas e tal, com insuflável e tal, é com 10 anos, sabe? Né? Com 10. Depois com 15 também vai ter um topzera. E depois com 18. Né? Aí depois nós já passamos a obrigação para ela mesmo. Com 18. Agora, a partir de agora, o aniversário é contigo, filho. 18? Fizemos 18. Você vai fazer o aniversário para ela? Fazemos o licorne? Não, vou fazer. Não, o licorne não sei. Pode ser da Bela Adorrecida, da Fada. Ah. Entendeu? Coisas assim. Ah, sim. Olha, vou comer meus ovos aqui, galera. Meus ovos. Fábrica de pelimene tá rolando solto aqui, galera. Na Natália Ucraniana. Se alguém quiser encomendar aí. E, Natália? Eu. Olha lá. Tanto de pelimene. Mais pelimene aqui. Vamos fazer um. Não. Trabalhando. Tô desde cedo aqui fazendo isso. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Olha, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Desde cedo? Como assim? Eu não tô fazendo? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E é nóis. E é nóis. Beijos. Tô bem, né? Tô. Tchau. 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 Obrigado.